Eu falo isso como na ficção, falo isso no trabalho como jurista, não achas que eu estou atrasando a minha vida, tudo bem, é uma opção de escolha, eu agora vou seguir o Partido Unite, eu agora quero isso, quero aquilo, mas não achas que isso está atrasando, atrapalhou muito, faz-te perder muito contrato, faz-te perder muito contrato, as pessoas não te procuram, raramente não se encontram, estamos a procurar da resposta, porque a Ana não aparece na ZAP, eu acho que a resposta é essa por Ana fazer parte da Unite. Não achas que, meu Deus, eu acho que eu paro, se for assim, porque nós temos um país que persegue quando aquela pessoa, quero o A, não quero o B, aqui é B, 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 e quando você não quer o A, a comida não é mesma daquele que está no A, a comida é luta, é muita burocracia, não achas que, nunca chegou um momento de dizer, eu vou desistir de ser o Militante da Unite, ou vou ser a parte de A, o melhor, e claro, vou estar ali sem seguir políticas, essas coisas. Tem um louvor da Damari, que diz assim, que tem como título, na mesa do rei, disseram que eu não ia conseguir, disseram que os meus sonhos acabavam, ali fala da história de Mefibosete, Mefibosete é filho de Jonathan, Jonathan era filho do rei Saul, que foi morto na batalha, Mefibosete, enquanto criança, perdeu os pés, foi viver em Lodebá, assim tipo lá, no Ficatatumbo, lá bem distante. Um dia o rei Davi estava no palácio, e o rei Davi lembrou de Mefibosete, isso para dizer o que? Tudo que é meu, demora, mas vem, eu não preciso de agradar a gregos e a troianos, Eu não vim no mundo para agradar ninguém, eu acredito que eu vim no mundo para fazer essa diferença, até os meus pais eu não agrado, não agrado os meus pais. Por quê? Porque na altura em que eu apareci para reivindicar alguma coisa, eu precisava de ter uma posição. Quando tu tens uma posição, tu dificilmente és ludubriado, porque senão começas a ficar uma marioneta, e eu tenho muito medo da sociedade civil, por quê? Quando o MPLA faz uma coisa, a sociedade civil MPLA, 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 quando a UNITA faz uma coisa, UNITA, 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 está vendo? Então eu, Ana, não sou contra, e até aconselho os jovens a não serem partidários, por quê? Porque quando você é partidário, você já tem uma outra linhagem, não é? Ok, então eu estou a fazer o meu caminho aí, desde que o Levi não coma, o filho dela, o meu filho, não coma o pastel que eu comia com água, o Levi toma leite, come chocapique, come grandes cereais, está vendo? Desde que o Levi consiga manter a alimentação dele, não tem problema, não é? Agora, se por eu fazer com que a Constituição dê-me um direito, opção religiosa, opção partidária e opção sexual, Preciso que me dê esse direito, se por causa disso eu sou sancionada, vou ficar como o Mesfibozete Um dia, o rei Davi vai se lembrar de mim, e quando diz essa música Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos terem direito Ah, não entraste na lista de deputados, eu já fiz o que é para entrar na lista de deputados Qual é a aldeia que eu já tomei conta? Qual é as pessoas que eu já ajudei? Agora sim 2022 a 2027 Estou aí sentado no campo Estou a cuidar de uma aldeia em Cabiri Meu irmão, daqui a um tempo Pelos frutos conhecereis Até porque o governo diz que em 2024 vamos ter as autarquias Vamos esperar Podemos esperar uma futura deputada, né? Podemos esperar, mas, meu irmão, por causa do povo, às vezes eu não vou aceitar Estou andando a criticar o deputado, quem semeia a colha, tá vendo, hein? Por causa do povo, às vezes vamos esperar na assembleia Mano, não é você que eu não vou falar Então eu mais, depois lá dentro da plenária, é tudo fechado Não, haverá uns que vão com isso Não, plenária é fechada, minha irmã Vou ter vontade de lutar Aí eu vou ter vontade de lutar Vou ter que ser fino Aqui na assembleia, eu ando a ver Excelentíssimos senhores deputados Excelentíssimos Eu não quero ser assim Quero para um outro parlamento Que vamos trazer terra Eu acho que não estou a me ver lá muito bem como deputada Vamos passar